Eu acho que existem hoje muitos canais que falam como posicionar, como é pega, mas eu acho que a melhor e maior preparação é a disponibilidade. Pensar que eu vou estar disponível para aquele bebê e me preparar para viver aquele momento do puerpério, que a amamentação é talvez o coração desse puerpério, mas é só uma faceta. Me preparar com uma rede de apoio, às vezes é mais desafiador porque eu estou sozinha em uma cidade onde eu não conheço ninguém, onde a minha família não mora, mas existem pessoas que estão dispostas a auxiliar, às vezes são pessoas que prestam esse serviço, às vezes são pessoas que fazem grupos de apoio para essa mãe. Então, assim, entender que é o momento mesmo de estar ali com esse bebê, sabe? Que quando a gente entende isso, as outras coisas vão fluindo mais fácil. Eu também, claro, aconselho ler sobre todos esses temas que a gente vai falar aqui, que é a apojadura, quando vem leite, quando não, o que é o colostro, entender esses processos, mas se preparar emocionalmente para essa disponibilidade, ter uma rede de apoio é mais, não mais, mas tão importante quanto se preparar lendo livros, fazendo cursos, participando de oficinas. Então, se preparar nesse sentido, de entender que é mais do que um ato, é uma disponibilidade, estar ali o tempo que aquele bebê quiser, pelo tempo que ele quiser, nesse início, isso é muito forte porque é uma transformação muito grande na nossa vida, esse nível de doação que a gente tem no pós-parto para uma pessoa, a gente não tem em outra fase da vida, com outras pessoas, sabe? Porque já começa na gestação, né? Doar seu corpo para o outro crescer, para o outro nascer, para o outro se desenvolver e depois na amamentação é de novo. Eu dou o meu corpo, eu dou o meu leite, que eu produzo de melhor, o que tem de melhor no meu corpo vai para esse leite, para que esse ser humano que eu amo tanto se desenvolva, sabe? Tem uma pesquisadora, a Karen, ela fala que só 10% da amamentação é nutrição física. Os 90% é nutrição emocional. Pensar nisso também, eu vou estar nutrindo meu bebê emocionalmente. O amor, porque aí a livre demanda, ela deixa de ser um peso, porque eu sei que eu não estou nutrindo, porque a gente fica muito naquele lugar assim de, ai, está com fome, não está com fome, vou dar uma mamadeira porque está com fome, está pedindo o peito toda hora porque está com fome. E a fome, às vezes ela não é uma fome física, às vezes ela é uma fome emocional. Você, mãe, me traz a segurança que eu tinha no útero. É aqui no seu colinho que eu sinto que eu estou protegido, que eu estou resguardado, que eu estou bem, que eu estou seguro. Então, eu te chamo toda hora, né? Eu costumo fazer uma comparação, imagina se você fosse transportado para a Finlândia. No frio da Finlândia, com essa roupa que você está hoje aqui, né? No centro-oeste, com esse calor. E você foi para a Finlândia, foi teletransportado e existe lá uma casa de uma brasileira. Com tudo que tem no Brasil, o que você ia querer fazer? Você não fala a língua de lá e querer ficar lá o tempo todo. Ou pelo menos nos momentos que você não se sentisse seguro, você ia, ai, me ajuda, como é que eu falo? Como é que eu compro uma comida? Como é que eu peço? Assim se sente o bebê. Ele precisa da nossa segurança. Então, quando a gente entende que muito mais da amamentação é nutrir emocionalmente esse ser, tudo fica muito mais fácil. A medida que eu amamento, um dos hormônios que eu libero na amamentação é a ocitocina. Falando dessas questões mais técnicas, o que eu preciso para amamentar? Ocitocina e prolactina. Vou falar da ocitocina que a gente está falando e depois a gente fala da prolactina. Toda vez que eu amamento, eu ativo a ocitocina, porque é o hormônio do amor, né? Eu olho para aquele bebê, ele vem e é o hormônio que ajuda na contração uterina. É um hormônio que eu preciso dele para parir. É a ocitocina que vai estimular a contração e vai fazer com que esse bebê venha ao mundo. E é a ocitocina que também vai fazer com que esse útero volte para o lugar. É extremamente importante. Se isso não acontece, eu preciso de uma intervenção. Preciso ir para um hospital, para uma maternidade, tomar uma injeção de ocitocina, né? E o útero já faz isso. E volta muito rápido, né? Eu lembro que nos meus dois pós-partos, quando eu voltei para a revisão, o médico falou assim, nossa, voltou super rápido. Você sabe o que é, né? É a amamentação. O meu útero sempre voltou rápido para o lugar, né? Então, assim, tem isso. E cada vez que você amamenta, você libera esse hormônio. E é interessante tocar num ponto. Às vezes a gente está amamentando, principalmente no início. E a carga de ocitocina é tão alta que te dá um sono, assim, né? E é outro lugar que é importante. Sempre estar em lugar, assim, que você possa, né? Que se você cochilar, né? A criança não vai cair. E também saber que isso é normal. É devido à mudança de rotina, às vezes ao cansaço, mas também a ocitocina, né? Que você dá uma relaxada. A prolactina, ela é o hormônio que a gente produz, que é o hormônio... A ocitocina é o hormônio da ejeção do leite. Então, para o leite sair, eu preciso da ocitocina. Para eu produzir esse leite, eu preciso da prolactina. E quando que eu produzo a prolactina? De madrugada. Por isso que as mamadas de madrugada, nesse início, nesse estabelecimento da amamentação, elas são importantes. Então, assim, tem gente que fala, ah, meu bebê está com três meses e eu vou desmamar e tal. Eu não faço esse... eu não aconselho isso. Eu peço para esperar um tempo, pelo menos esse estabelecimento, porque eu produzo prolactina nesse horário, né? Eu já acompanhei mães que tiveram um início difícil, o bebê que perdeu peso no início e ela continuou. Mesmo a filha não acordando naturalmente, ela ordenhava para não cair produção. E também é um ótimo horário para quem quer doar leite. Não precisa ser só nesse horário, né? Mas além de você manter a sua produção, você faz um ato que é de amor elevado a sei lá qual potência, né? Potência infinita, que é de nutrir bebês que estão precisando muito. Aproveito para deixar o convite aqui para as mães que querem ser doadoras, né? Existem muitos recém-nascidos que nascem com... que não podem ser alimentados com outros leites e precisam desse leite para vir. O aspecto da saúde física, uma coisa que eu gosto de falar ali, logo de cara, é que a amamentação pode prevenir o câncer de mama, principalmente. Ele é um fator protetivo para o câncer de mama. Nas mulheres que amamentam, elas têm menos chances de desenvolver um câncer de mama e de ovários. Então, benefício para a mulher, porque a gente sempre fala dos benefícios para o bebê, dos benefícios para o bebê, né? Vou começar hoje diferente, falar dos benefícios para a mulher. A contração uterina, porque o útero, ao longo da gestação, ele vai se expandindo, né? E aí, com a amamentação e a liberação de ocitocina, ele vai voltando para o lugar. Eu não preciso dar uma injeção de ocitocina nessa mulher, porque a amamentação, ela já vai fazer isso. O fortalecimento do vínculo com o bebê. E aí, eu quero fazer um parênteses aqui. Porque, às vezes, a mulher que não consegue, por N fatores, amamentar, porque ela não teve rede de apoio, porque ela não teve como acessar os conteúdos que a gente está dando aqui. Enfim, infelizmente, ela não conseguiu amamentar, né? Nessa mulher que não há uma escolha, porque a que escolhe, geralmente, está tudo certo para ela. Mas, quando não há uma escolha, há uma imposição, ela fica pensando, Poxa, e o meu vínculo com o meu filho? Ele pode, sim, ser estabelecido de diversas formas. Ser mãe é muito mais que amamentar. Então, assim, é o seu cuidado, é o seu carinho diário, independente da amamentação, que vai trazer esse vínculo. Mas, sim, a amamentação fortalece o vínculo, aproxima essa mãe desse bebê, né? Estão pesquisando, também, doenças cardiovasculares na mãe. Dos bebês, a gente sabe de todos os, né? Imunidade maior, porque ele pega toda a imunidade da mãe, né? Através do leite materno, enfim. Mas, o que eu acho mais fantástico é o desenvolvimento da inteligência emocional. Saiu uma pesquisa, no ano passado, que foi feita no Rio Grande do Sul, que nos conta que as crianças, foi uma pesquisa longa, de 20 anos, né? E os indivíduos que foram amamentados até os dois anos, eles tiveram uma maior inteligência emocional, mais empatia com o outro, né? Tiveram mais sucesso profissional, também, porque são pessoas que se relacionam melhor consigo mesmas e com o outro, né? Então, eu atribuo muito a esse lugar seguro, né? Essa criança entende esse peito como o primeiro lugar seguro que ela tem. Então, a gente vê muito isso quando começa a andar. Ele anda, ele cai, ele quer mamar, né? E depois ele anda de novo. Então, assim, é como se fosse um barquinho que vai se afastando do porto, mas ele sabe que quando ele precisa de suprimento, ele pode voltar. Então, isso que eu acho mais fantástico da amamentação, né? E a gente, como mãe, nesse lugar de quando eles vão se afastando, vai treinando os nossos primeiros desapegos. Então, quando o filho vai para o colo do pai, vai para o colo da doula, vai para o colo da tia, né? São os meus primeiros desapegos, porque eu também posso me afastar da minha criança, da criança que eu gerei e me aproximar de mim. Trupecei na pedra e caí na cachoeira. Fui criando nada a ver.